Olá, eu sou o Rafael e está começando mais um Painel Econômico. A cesta básica para Piracicaba e região no mês de outubro teve alta de 0,24%. A categoria alimentos foi quem puxou a cesta para cima, com 4,06% de alta. Já a categoria limpeza doméstica e a categoria higiene tiveram queda de 4,17% e 1,04% respectivamente. Os itens de destaque para este mês são a batata, o alho e a cebola. A batata teve grande alta devido ao clima quente e a grande quantidade de chuva, diminuindo a oferta e aumentando o preço. Já o alho teve queda devido à concorrência desleal do mercado externo, o que aumentou a oferta nacional. A cebola também teve queda devido à grande quantidade de chuvas no Vale do São Francisco, que aumentou a demanda na região. Este foi mais um Painel Econômico. Nós ficamos por aqui e até o mês que vem. Música 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 Música